Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Para onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazeram mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e eu sei galera que faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, praticamente quase 20 dias sem postar vídeo peço desculpas mais uma vez, mas não adianta, eu vou sempre fazer isso, eu me animo, vou lá, faço bastante conteúdo e aí de repente paro de fazer conteúdo. Esse vídeo é para falar para vocês o que eu andei fazendo por que que eu dou essas desanimadas e falar para vocês, claro, coisas boas aí para o futuro, quem sabe até no canal. Bom, falando um pouco por que que geralmente eu dou uma sumida galera, o que acontece? Fazer vídeo é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu senti muita vontade, quem não tem vontade né? Quantas pessoas não fazem, não tem um canal no YouTube e quer ser YouTuber ou quer viver disso, não é verdade? Mas é uma coisa muito complicada de se fazer, demanda muito tempo, estudo, os vídeos aqui vocês veem editar e com um assunto legal, eu trago bastante informação, mas tem todo um background por trás, uma pesquisa então ele demanda muito tempo, muita atenção e carinho para fazer esse tipo de vídeo e às vezes a gente faz um vídeo e o YouTube simplesmente ele não manda ou por algum motivo não dá para entender muito bem como que a plataforma funciona, ele de repente ele divulga muito bem ele sobe e dá uma curva muito boa no vídeo e você fala, agora vai! E de repente tudo para de divulgar, o vídeo para de divulgar, do nada, corta! Se eu mostrar para vocês no gráfico, você vê que o vídeo faz assim, do nada, corta! Totalmente zero! Isso aí dá uma desanimada! Não é reclamando, galera, não estou reclamando, claro, mas eu quero dizer para vocês o porquê que eu dou essa desanimada porque eu sou humano também, galera, eu queria muito manter o ritmo sempre de postar 3 vídeos por semana mas infelizmente eu desanimo às vezes e mais uma vez, I'm sorry for that! Mas o que que rolou nesse tempo? Bom, eu conheci um amigo lá na igreja e ele está fazendo um jogo olha só que coincidência, galera, a gente conversando e ele me falou que estava fazendo um jogo está desenvolvendo um jogo e ele aí tem referências desse jogo a jogos Souls que é o tipo de jogo que eu gosto, que vocês sabem muito bem, que eu sou muito fã de jogos Souls e em conjunto resolvi, falei para ele, olha, eu posso te ajudar, eu não sei programar realmente eu não sei ainda e eu quero que ele me ensine eu não sei programar, mas eu posso te ajudar com ideias, com enredo, com diálogo com muitas coisas que eu tenho experiência nesse mundo de game para quem não sabe, eu estou com 33 anos, eu estou bem velho e eu jogo videogame aí desde 2007, então videogame é uma coisa que eu amo é uma coisa que eu gosto demais, por isso que eu queria poder trabalhar com isso viver disso, mas não é uma coisa muito fácil por isso, se você que está me assistindo é jovem e você sonha em viver com videogame ou se você quer entrar nesse ramo, entra cedo, faça sua carreira e fica escutando o que o pessoal fala aqui ah, não dá certo isso e aquilo, cara, não faça isso faça, siga os seus sonhos, se você quer realmente viver disso, é possível vai lá, estuda, faz uma faculdade, faz um curso, compra livros que você consegue tendo isso em vista, galera, que eu já estou um pouco velho para começar de novo fico meio que dividido na minha carreira que eu já tenho desde os meus 18 anos para começar do zero agora nessa parte de game sendo que eu precisaria começar um curso, uma faculdade, enfim, gente é muita coisa mas, falando desse jogo que esse meu amigo está fazendo eu tive o prazer, estou tendo o prazer de acompanhar o desenvolvimento e de dar ideias, de falar um pouco sobre o jogo e o melhor, galera, eu vou poder jogar, trazer para você demo do jogo mostrar para vocês elementos até, quem sabe, pedir opiniões de vocês sobre o jogo então vai ser bem interessante trazer para vocês em primeira mão um jogo que está em desenvolvimento ou seja, ele está assim, na base está na criação de personagem, de arma de coisas bem básicas mesmo então eu vou tentar fazer uma série aqui no canal trazendo para vocês todos os steps by steps passo a passo no desenvolvimento vou também trazer, pretendo trazer esse meu amigo aqui para vocês conhecerem ele falar um pouco sobre o jogo e, claro, galera, jogar ele e disponibilizar, claro, para vocês fazerem teste então eu acredito que vai ser muito interessante e gostaria também de saber de vocês qual que é a ideia de vocês aí para o canal se vocês querem ver, de repente, como programar como que ele faz, qual a plataforma que ele utiliza e eu vou criar lores vou ajudar ele a criar lores, histórias side quests, personagens para isso então eu acredito que vai ser uma coisa muito legal aqui para o canal eu acredito que vocês vão gostar bastante disso vou mostrar um pouco para vocês do jogo rodando na verdade, é só para vocês terem uma noção simples do que é o jogo então eu vou mudar aqui para a tela agora para vocês verem a tela do game bom, galera, aqui é assim o jogo não tem nenhum elemento ainda isso aqui é a base de como vai ser o jogo vai ser um personagenzinho assim o jogo vai ser em 2D aqui ele está usando uma espadinha você pode ver, eu mexo o mouse aqui por enquanto não tem muito elemento você vê que, por enquanto, o meu amigo colocou aqui para você mexer o mouse ele mudar a posição para onde ele vai aqui você clica com o mouse ele dá um ataque se você segura, ele dá um ataque carregado e o escudo aqui no botão direito do mouse aqui tem um pulinho se você dá um scroll, ele dá uma diminuída aqui no mapa pular, tem o 2 pulo e aqui ele só... tem poucos elementos aqui só para mostrar como que vai ser aqui a mudança de um lugar para o outro de uma tela para outra isso aqui é bem básico, gente isso aqui é, tipo assim, o início de tudo só para vocês terem um gostinho de como que vai ser o jogo e ele já fez muito mais coisa que isso aqui, gente eu estou atrasado em mandar coisas para ele alguns elementos, história tem muita coisa que eu estou atrasado de mandar para ele então aqui é só para vocês terem uma pequena noção de como vai ser o jogo, tá? então o jogo vai ter elementos aí que lembram Dark Souls, Bloodborne e Sekiro vai ter classes também de personagem mas isso aqui é só o básico para vocês terem uma ideia de como que vai ficar qual que vai ser a ideia do jogo isso aqui é, assim, o scratch é o rascunho de tudo, galera mas eu garanto para vocês que isso aqui vai ficar legal já tem muito mais coisa que ele fez é que eu ainda não... eu não tenho arquivo e estou um pouco atrasado para entregar algumas coisas para ele bom, galera, espero que vocês tenham gostado do que vocês viram é bem rascunho mesmo é... eu vou me esforçar para entregar mais coisas para ele porque eu fiquei de ajudar ele mas eu estou em débito aí é... parte de história tem muita coisa ainda para fazer ele já avançou muito mais o meu amigo é extremamente inteligente ele é muito para frente ele já fez design de armas ele já fez outros tipos de armas ele está pensando em classes quais são as classes que ele vai colocar aí do personagem para você escolher é... temos ideias de quest de quantidade de níveis inimigos tem muita coisa legal então fique ligado aqui no canal para não perderem novas atualizações e claro, deixe aí no comentário de vocês o que vocês queriam ver mais sobre o jogo bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo se curte esse tipo de conteúdo não deixa de se inscrever no canal deixa aquele like maroto e esperto valeu fui! Música Música